Vamos lá Leandro Carrara está jogando Benfica tentando um empate, o Porto vencendo tentando ampliar o jogo Estamos aqui na Zona Norte da cidade, estádio Herbert Richard da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos Diretor de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias Vamos lá Ano que vem os eventos mundiais vão ter um pool de grandes emissoras A Rede Globo com Mário Vasconcelos e Isabela Farias Record com Jorge Antônio Marum, Band com André Miranda e o SBT com Colombo Oscar Colombo, que anunciou o retorno do Aqui Agora, telejornal clássico do SBT E aí o Porto está jogando com Eduardo Joga do Daniel, o Daniel atrasou Bernardo, Porto vencendo 1x0, Eduardo o autor do gol, bateu bem o pênalti e está comemorando a vitória por enquanto Rodolfo, Wagner, Wagner joga no Pedro Carvalho Pedro Carvalho joga no... Pedro Carvalho do Renan, Paulo César, Paulo César da ponta canhota, será que vai sair o gol, Paulo César? Gustavo, olha o gol, será que vai sair o gol, Paulo César da canhota, cruza o gol, pega o goleiro Eduardo está jogando, lá vai o time do Porto, Eduardo vai partindo para cima, ele vai deixando o Gabriel Fingiu que ia chutar o gol, Gabriel cruza, Daniel, será que vai ser o segundo gol? Leandro Carrara, Leandro Carrara tocou por último, mas o Daniel segura Daniel, Bernardo, Bernardo passou pelo Paulo César, Leandro Carrara afastou na primeira, afastou na segunda Bernardo atrasa para o Pedro Carvalho, ele que no jogo contra o Independiente deixou um gol Eduardo, tem o Ramon na esquerda, Eduardo joga no Ramon, Ramon vai pela ponta canhota, Felipe Costa na barrigação Ramon segura, vamos ver o que vai acontecer, Ramon cruza para Pedro Carvalho Pedro Carvalho na ponta direita, deixa no Gabriel, e o Gabriel é o passe E o Paulo César está jogando, lá vai Gustavo, o Benfica vai tentando o empate, lá vai Felipe Costa Felipe Costa carrega, segura, tem o Gustavo na frente, Gustavo passa pelo Wagner O goleiro defendeu O goleiro do Porto, mais uma defesa sensacional Ô meu querido, tamo junto aí, hein? Tudo bem, tranquilo, semana que vem vai dar tudo certo Vai sim, pensamento positivo Abração, querido Segue o jogo, levantamento, cabeçada pra fora O goleiro do Porto tá pegando tudo, meu amigo Esse goleiro é goleiro de Copa do Mundo, meu amigo Ele tá pegando tudo, cara Meu Deus do céu, ele pega tudo, esse goleiro Defende todas as bolas, é um goleiro que tá dando uma grande atuação Um goleiro Um goleiro fora Agora olha a bola, a cabeça baixa, gente Chora não, meu querido As coisas vão melhorar, vamos lá, Felipe Costa Gustavo Gustavo inverteu pra Paulo César Paulo César erra a jogada Número 7, o glorioso O glorioso jogador Gabriel Gabriel pra Bernardo, Bernardo carrega, bolão Daniel, será que vai ser o segundo gol do Porto? Será que vai sair o segundo gol, Eduardo? O Benfica vai tentando empate O Gabriel segura O jogo tá equilibrado Porto vai ganhar no 1x0 Paulo César Gustavo joga no Paulo César Paulo César, caiu lateral Paulo César jogou pra trás E aí o Miribe Costa Tá aí o Gustavo Gustavo bravando Olha a jogada Tiro de meta O tiro de meta já cobrado Lá vai Eduardo pro time do Porto Eduardo no pé do Gabriel Gabriel segura Porto vencendo por 1x0 Eduardo Eduardo carrega Segura no meio No pé do Rodolfo Rodolfo Joga na direita com Pedro Carvalho Pedro Pedro Carvalho Pega o jogo Paulo César Eduardo ganha lateral Eduardo Eduardo no Bernardo Vanderson na marcação Paulo César de novo Paulo César Porto vencendo 1x0 Paulo César tenta passar Chutou no Bernardo Pedro Carvalho Pedro Carvalho carregou sozinho Que jogada Será que vai sair o segundo gol? Cruzou E a bola é do Daniel 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 deixa no Gabriel Gabriel Pedro de Branco Gustavo Felipe Costa César Meu Deus Parou Parou o jogo Meu amigo Falta em cima do Benfica Falta o favor do Benfica Vanderson vai sair jogando O jogo está bom Não tem favorito Os dois times estão jogando bem E aí o Vanderson Leandro Carrara Vanderson Erra a jogada Eduardo Bica para frente Chuta para frente Se a gente não botar no Jantô Carrara Não vai dar Está com menos um Estava para trocar o time De tocar Vanderson Felipe Costa Lateral para o time do Benfica Já foi cobrado Tem o Vanderson Renan Tem o Paulo César Na ponta direita Paulo César Falta do Rodolfo De cima do Paulo César Segunda arbitragem Paulo César Paulo César de novo Paulo César Renan Atrasou Felipe Costa Paulo César não conseguiu chegar na frente Tira de meta O goleiro do Porto está tendo muita sorte O Bernardo está tendo muita sorte E ele também é um bom goleiro Está o Bernardo Bernardo contra Leandro Carrara O Leandro Carrara ganhou Bernardo ficou para trás Leandro Carrara está jogando Leandro Carrara lança Gustavo Gustavo lança Paulo César Paulo César na ponta canhota Gustavo Renan na meia direita Mas ele deixa para o número 2 Renan de novo Eca O que que ele marcou Boa lateral Marcou só o lateral Vai ser cobrado pelo Eduardo Ia ser não Vai ser agora Lateral para o time do Porto 1 para o Porto Sairo para o bem Fica gol de Eduardo Vamos ver o que que vai acontecer Rodolfo Porto vencendo 1 a 0 Gol do Eduardo Vai Guilherme Vai Guilherme Vem pro lento Vem pro lento Bora Guilherme Vem pro lento 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 Felipe Costa Gustavo Renan Atrasou Lato pro Leandro Carrara Jogou no Leandro Carrara Leandro Carrara No Felipe Costa Felipe Costa Abra o Gustavo Gustavo carrega Jogou Lateral Lá vai Ramon Ramon carrega Ramon vai pela esquerda E ganha o lateral Leandro Carrara Jogou pra fora Ramon só jogando Ramon joga no Daniel Vanderson Ô Vanderson Cuidado Ô meu Deus do céu Leandro Carrara E atira de meta Leandro Carrara que sai jogando Tua gesta no Felipe Costa O Benfica vai tentando empate O Porto vai ganhando O Porto vai tentando ampliar O placar O jogo de dois times Fortes Dois times que estão brigando Brigando pelo título Então o Felipe Costa Gustavo Joga Joga no Renan Mandou pra fora Goleiro Goleiro Tá jogando Vem com o Rodolfo Você é o Rodolfo Eduardo 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 joga Rodolfo na marcação Gustavo Rodolfo não tenta tomar bola Mas a bola é do Paulo César Paulo César Joga no Renan Atrás Atrás do Vanderson Leandro Carrara Vanderson Vanderson A bola saiu A bola saiu A primeira linha de fundo Tiro de meta O goleiro do Porto sai jogando Pedro Carvalho Paulo César Olha o jogo Vamos para o comercial E voltamos em seguida Com a continuidade do show de artistas